Olá, seja bem-vindo ao canal Vieti Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. O que significa ser vítima? Jesus explica para Luísa Picarreta, em 8 de março de 1912. A Luísa começa por dizer, Esta manhã, o Padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo-o para que o aceitasse. E o meu amável Jesus me disse, Minha filha, eu o aceito de bom grado. Diga-lhe que a sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho-o vítima da minha vida oculta. A minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. tudo o que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo do seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso empreguei a prolicidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos, estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho a ele, vítima para este ponto da minha vida oculta. Então, eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar a satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito, o escolho para isto, pois, sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima no qual quero que tome parte e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma graça aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim, mas mais que o batismo, porque se trata de ressurgir na minha própria vida e devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo, assim de que agora em diante tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha, assim que se reza, se fala, se trabalha, dirá que são coisas minhas. Depois disto, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse que vês ao Jesus não estamos sozinhos e ele não a outras pessoas eu as atraio em torno de você para telas mais estreitas comigo e eu você as ama muito e ele sim mas gostaria mais desenvoltas mais confiantes mais audazes e mais íntimas comigo sem nenhum pensamento delas mesmas porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas de outra maneira anulam o estado de vítima então eu tendo um pouco de tosse disse-lhe a Luisa disse para Jesus faz-me morrer de tuberculose em breve faz-me ir leva-me contigo e Jesus não me faça ver que fica descontente pois assim eu sofro sim vais morrer de tuberculose disse Jesus mas ainda falta um pouco e se não morreres de tuberculose corporal vais morrer de tuberculose ah não não saias da minha da minha vontade porque a minha vontade será o teu paraíso disse Jesus para ele antes o paraíso do meu querer por quantos dias estiveres na terra outros tantos paraíso Jesus disse para Luisa ah não saias da minha vontade porque a minha vontade será o teu paraíso antes o paraíso do meu querer por quantos dias estiveres na terra outros tantos paraísos te darei no céu e assim termina este coloquio entre Luisa e Jesus sobre o que é ser vítima é se me permitirem aqui algumas palavras sobre o meu entendimento deste texto então o padre um dos padres que frequentava não é que Luisa Picarreta conhecia um dos confessores que ela teve muitos confessores acredito que o padre Gil foi um dos confessores também então ele queria ser vítima não é queria oferecer-se como vítima a nosso senhor e a Luisa pedia para que o senhor aceitasse o pedido do padre de ele ser vítima Jesus disse que sim que aceitava que ele fosse vítima mas que ele seria vítima do longo tempo de 30 anos que Jesus passou na terra na sua vida oculta Jesus falou que foi muito difícil para ele os 30 anos da sua vida oculta um longo tempo onde ele passou a santificar e reparar o pensamento do homem o coração do homem os desejos do homem porque ele falou que o interior do homem tinha muita coisa má e custou muito refazer o interior do homem ele fala que muito que está no interior do homem e ele faz ele exterioriza o homem muitas das vezes exterioriza o que está no seu interior muitas das vezes são coisas más que desabafam no exterior aquilo que está no interior então a gente sabe que com o pecado entrou no homem essa raiz do mal então o homem tem muita inclinação e muita tendência também para o mal se não vigiar se não estar atento muita coisa má se encontra no interior do homem então Jesus como disse que tinha muita coisa má no interior do homem então ele com seu pensamento procurava refazer o pensamento do homem com seu coração com as batidas do seu coração reparava o bater do coração do homem para que pudesse aspirar as coisas do alto digamos assim aspirar mais ter desejos bons os desejos de Jesus também era de poder reparar os desejos do homem então Jesus foi fazendo isso disse que fez isso por 30 por 30 anos durante a sua vida oculta para poder reparar as maldades do coração do homem as maldades que vêm no pensamento os desejos maus que o homem tem então foi o que ele foi fazendo nesses 30 anos foi reparar não é tudo isso de mal no homem reparar para poder santificar o homem até pensamentos bons desejos bons isso é do seu interior do seu coração coisas boas então ele precisou da satisfação por todos os homens durante este tempo da sua vida oculta Jesus viveu a sua vida oculta durante esses 30 anos antes da vida pública reviveu na vida oculta então aqui explica para Luisa que ele foi vítima durante este tempo da vida oculta porque estava a reparar tudo quanto era o mau pensamento do homem os maus desejos as tendências e inclinações más do seu coração então Jesus com seu pensamento com as batidas do seu coração com os seus desejos foi santificando o homem durante este tempo então ele pediu que o padre queria se oferecer como a vítima e Luisa rezou para que Jesus aceitasse então Jesus aceitou explicou que ele será vítima exatamente como eu fui da minha vida oculta ao tempo que eu vivi na vida oculta ele será vítima para fazer exatamente o que Jesus fez reparar os pensamentos os desejos do homem porque o padre sendo confessor é aquele que ouve muito desabafo ouve muitas confissões então tem ainda mais a ocasião de poder reparar por esta parte do homem por esta inclinação do homem uma vez que ele escuta muitos desabafos então é isso que Jesus explica o ser vítima no fundo é fazer se unir com Jesus porque para ser vítima Jesus diz que precisa de dar um novo batismo um batismo que vai fazer aquela comunhão de Jesus com a alma ficam unidos então essa alma vai viver com Jesus e vai viver só de Jesus deixa de ter desejos próprios e vontade própria e vai viver só com Jesus e de Jesus porque Jesus precisa lavar toda e qualquer mancha por mais pequena que seja com esse novo batismo Jesus reafirma de novo essa graça nele para poder admiti-lo a viver com Jesus porque não é qualquer um assim no seu estado normal que se não tiver essa graça de Jesus reafirmada por esse batismo e confirmando como vítima então é difícil mas Jesus faz isso para unir essa alma a viver com ele intimamente e viver só dele assim assim como disse aqui Jesus se reza se fala deixa eu repetir aqui essa fala de Jesus assim assim que de agora em diante tudo o que ele fizer tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua senão minha assim que se reza se fala se trabalha dirá que são coisas minhas então ele fica unido com Jesus e vai viver de Jesus então tudo o que ele fizer são coisas de Jesus é Jesus que está fazendo nele Jesus que permite que ele faça aquelas coisas por causa dessa união íntima desse batismo que Jesus faz para readmiti-lo não é dar essa graça de ser vítima de poder admitir e admitir a alma a viver com Jesus intimamente então precisa de passar por esse batismo e fica a viver não é a vida de Jesus tudo o que ele fizer é a vida de Jesus nesta alma vítima então é isto que eu queria acrescentar assim do entendimento não é deste deste tema aqui de Jesus do livro do céu né Jesus e Luisa Picarreta vão nos dando a conhecer não é o trabalho de Jesus tudo o que está no seu plano não é para que a criatura viva a vida divina né viva fazendo a vontade divina então são muitos então são muitos conhecimentos são muitos muitos estudos né para compreender Jesus sobre a vinda do seu reino conhecer esse reino da divina vontade que ele quer trazer à terra não é conhecer Jesus conhecer o que ele fez com Luisa a cabeça de missão deste trabalho né desta desta missão de fazer o homem retornar à vida divina que Deus preparou para a criatura né então Jesus dentro disto não é diz muitas e muitas coisas muitas e muitas realidades é realidade para o tema de hoje do dia 8 de março de 1912 do volume 11 não é foi isto foi isto de nos explicar não é o que significa a vítima amém Jesus eu confio em ti em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém